O Teu Fogo Volta em solidão Vou ardendo em paixão Num grito lancinante Volta em solidão Vou ardendo em paixão Num grito lancinante Tantas mulheres dilaceradas De rostos cruz despedaçadas Negras de viúvas sombrias Chufindo gotas de dor Só a face de um amor De tudo o que tu não cumprias Chufindo gotas de dor Só a face de um amor De tudo o que tu não cumprias Chufindo gotas de dor O que tu não cumprias O que tu não cumprias De recordação Para onde vais meu coração Perseguindo um amor vendido O que tu não cumprias 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 O que tu não cumprias